Lina E o sabor da fruta rara invade meu paladar Porém, a tua cor lembra de um sara E o sabor da fruta rara invade meu paladar De tudo o que falei, de tudo o que senti É como uma semente que plantei no teu jardim Reguei com alegria, cresceu floriu em mim Um pé de amor sem fim De tudo o que falei, de tudo o que senti É como uma semente que plantei no teu jardim Reguei com alegria, cresceu floriu em mim Um pé de amor sem fim Musa das delícias, minha deusa, minha atriz Me aquece com teus beijos, vem pra me fazer feliz Musa das delícias, minha deusa, minha atriz Me aquece com teus beijos, vem pra me fazer feliz De tudo o que falei, de tudo o que senti É como uma semente que plantei no teu jardim Reguei com alegria, cresceu floriu em mim Um pé de amor sem fim De tudo o que falei, de tudo o que senti É como uma semente que plantei no teu jardim Reguei com alegria, cresceu floriu em mim Um pé de amor sem fim Musa das delícias, minha deusa, minha atriz Me aquece com teus beijos, vem pra me fazer feliz Musa das delícias, minha deusa, minha atriz Me aquece com teus beijos, vem pra me fazer feliz Musa das delícias, minha deusa, minha atriz Musa das delícias, minha atriz Musa das delícias, minha atriz Obrigado.